E daí pessoal, hoje eu estou aqui num lugar diferente, no autódromo do Velopark, na verdade no cartódromo do Velopark eu vim ver aqui a primeira hot lap que vai acontecer, na verdade eu não vim ver, eu vim participar eu sei que o pessoal do canal, a gente não é muito sobre carros preparados e tal, que é mais carros originais mas eu achei legal porque eu vou participar, eu vim me divertir um pouquinho, vou mostrar pra vocês o que tem de carro aqui tem uns carros bem legais e vou fazer uma filmagem pra vocês darem uma olhada de como é que vai ser essa volta é basicamente assim, entra um carro por vez, no cartódromo, um carro de rua, vai dar 5 voltas e depois volta pro final da fila então é basicamente isso, a melhor volta ganha, e aí tem de tudo que é carro, tem carro preparado, tem carro original, tem carro forte, tem carro... cara, tem de tudo que é tipo, vou mostrar qual é o carro que eu vou andar pra vocês, vamos ali e aí e aí e aí e aí e aí bom pessoal, e tá aqui o carro que eu vou andar hoje, um up original, 99% original do meu amigo Cristiano Cristiano, por que o carro não é 100% original? cara, a única coisa que não tem original são os pneus o que é que tu fez os pneus? era um 6560 original e eu coloquei um 9550 aro 15 né ou seja, um pneuzinho maior pra ver se a gente consegue fazer mais curva é isso? é isso aí então tá, vamos nos divertir, valeu poucos minutos da gente entrar na pista vamos lá, o Cristiano vai dirigir primeiro, eu vou de carona e depois a gente inverte eu vou dirigindo e ele vai de carona eu quero só ver isso aí tá com medo? não eu tô com medo, vai com ele, vamos ver eu acho que tu vai ter mais cuidado com meu carro do que eu, cara mas... up, up na pista tá no futuro, eu tava no bucho vai, 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 vai essa curva é uma merda, cara vai lá acelera, vai remo aí, Gustavo isso aí uuuuh f*** não posso falar isso bora, na próxima sou eu pessoal, mais um carro legal aqui uma BMW 130 do Rafael o Rafinha e aí Rafinha pronto pra andar? com certeza pessoal, aqui um Chevette Track Day feito pelo Junior o Junior ele faz isso aqui pra brincar né? só pra brincar pra se incomodar também feito em casa, o carro tá aqui pra dar mais uma voltinha nesse hotlap o que nós temos aqui Henrique? um Sport 85 XR3 um Sport XR3 85 original? original, todo original todo original vai andar então? vai andar tá, agora eu vou falar com um cara aqui que não vai andar esse é o P beleza tá o P, o que que tu tem aqui pra nós? eu acho que não cara, é um V8 Dodge Forjado Overboard pra 4 colegadas Nitro tá, foi bom, mas tu não vai andar não só veio ver então tá, um Dart que ano? 78 78, muito bonito o carro bom pessoal, aqui eu encontrei o Marcio Murta uhuuu o cara super legal do canal Alta RPM é um canal aí que, lá de São Paulo né em São Paulo que tem bastante gente, bastante visualização na parte de performance é, uma cópia mais técnica é, um pouquinho diferente do nosso canal aqui né mas o que que é legal o Marcio veio de São Paulo andando com o carro dele o carro dele tá aqui esse Gol G3 aqui turbo, motor forjado, com injeção programável né Marcio, conta pra mim quantos quilômetros faltou até agora? mil e trezentos quilômetros só pra descer e aí a gente vai andar no Hot Lap hoje possivelmente se tiver o treino livre lá esqueci o nome, a categoria de desafios se estiver rolando vamos colocar na pista pra tentar aprender coisa nova ver o mundo novo e aí, enfim o que der, o que tiver na frente a gente vai se meter a gente fazer beleza pessoal, então o que vocês acham? carro preparado, andando mais de mil quilômetros pra vir correr aqui isso foi uma coisa inclusive que eu vou fazer com aquele cara ali assim o Marcelo MVS, chega aí já ele vai falar meu, carro preparado pessoal, esse aqui é o Marcelo da MVS lá de São Paulo também amigão meu você sabe né, que eu tenho um outro negócio né que não... então você sabe que eu... conheço um monte de gente aí né e o Marcelo faz um monte de carro lá em São Paulo preparado né um monte de carro de performance mesmo né de rua, de pista, o que seja e ele foi responsável pela montagem desse carro aqui pra rodar todos esses quilômetros vir aqui e dar pau e vai voltar andando ainda vai voltar andando, entendeu? é isso aí então pessoal, se vocês não conhecem curta lá no Instagram e no Facebook a página da MVS Preparações isso aí e o canal alto RPM do Murta porra, valeu pela força e tamo aí vamo gravar possivelmente se eu conseguir te levar pra dar uma volta vamo nessa vamo tentar então cara, olha o que eu achei aqui cara uma Kombi o cara vai andar de Kombi olha aqui e ele tá botando o número vamo andar de Kombi velho e aí? a ideia é não capotar velho a ideia é não capotar Kombi? isso aí é e vai virar tempo? vai é? olha aí a Kombi agora o Tuco vai levar essa merda minha vez agora de dirigir tô com medo disso né dirigir não né, pilotar né agora é a minha vez vamo lá Cristiano vamo lá cara tá bom no carro dele é né ah meu Deus não tem de se segurar nessa bosta me segurar no freio de mão também oita que pariu Jeroooo E Gustavinho que deleta é isso ai exame muito bom isso aqui nossa cara muito bom isso é muito tri né cara ah publicado 모두 do final da semana isso ai valeu mim Isso aí, ficou de bola, cara, muito curtido Pô, até de luva Parda, meu, aqui é o grip, ó Olha toda a força que eu vou fazer aqui Olha aí Vai vir tempo aqui, ó, e não tem folga quase Não, não tem mesmo Aqui é licença-prêmio Pessoal, mais um carro bem raro de ver aqui Um Porsche 914 do Germano Oi, Germano Tudo bem Veio lá de Gramado com o carro? Viemos lá pra andar aí na pista Vem andando, e como é que foi? Viemos andando, muito legal o carro Motor central, ano 73 Carro bom de dinâmica FuelTech Funciona com uma beleza Agora veja, ele abriu o capô E ele falou, não, tá aberto já É só isso aqui Isso aqui é o capô do carro Aqui atrás é o porta-malas Então aqui é onde tá o motor Vejam que ele tem Injeção eletrônica já Já foi atualizado, mas olha aí Motor central Motor a ar ainda Né, boxer Motor, como se fosse motor de fusca Cara, olha que loucura esse lado aqui Toda adesivada Martini Race Com os rodão Olha que bonito o carro Ele tá andando E aí pessoal O que aconteceu aí? Uma velinha derretida Vela? Acontece Mas motor original, o que que tem? Não, ele tem Pomba de Type-R Ele tem pistão de Type-R Comando ele usa uns Brian Kauer Stage 2 272 Tá girando 9.5 Carrinho bem divertido Show Pessoal, um carro diferenciado aqui Um Peugeozinho Meio de Rally Só que uma coisa que é legal Adaptado Aqui o Gustavo, o dono dele Gustavo, qual é a adaptação que ele tem? Eu sou deficiente físico Eu tenho todos os controles manuais Ele tem freio acelerador manual Embreagem a base Então é tudo na mão Tudo na mão Mas faz marcha também Faz marcha também O câmbio é manual Esse aqui é um Peugeot original Peugeot Sport Brasil Antiga Copa Peugeot de Rally e Velocidade Meio original De Rally Placado anda na rua É, anda na rua Assim como dá Mas tá emplacado Aqui pessoal Mais um carro interessante Difícil de ver Um Corvette C7 Não achei o dono ainda Mas sim que eu achava Vou dar uma faladinha com ele Tá aí O V8 E aí pessoal Eu encontrei aqui O meu amigo Gustavo Dono daquele Subaru Que foi meu primeiro vídeo no canal E aí Gustavo Tudo certo? Certo Tamo aí curtindo também Não veio com o Subaru? Não Adivinha Tá parado Parado Tá na oficina Normal Subaréia O que aconteceu aí pessoal? Acho que o sensor da lenta O atendor da lenta Ele ficou meio do local Ah ele tá avaliando a lenta só Aí você não impede de andar O que aconteceu aí Gustavo? O cabo do acelerador soltou ali Ficou no cano e derreteu ele O cabo do acelerador derreteu Derreteu e travou A gente voltou Tava quente A gente parou aqui Beleza Agora fui regular o banco E pulo o pedal Daí a gente foi ver Tava travado o cabo Então depois de gravar A gente usa cabo de canete Pegou um amigo nosso ali Tirou o cabo do canete dele Pra usar e torcer pra não derreter Show de bola Isso aí Conserto E infelizmente nesse nosso mundo Isso é comum Até que aconteceu pouco aqui na verdade Mas tá aí o Porsche Deu um probleminha no Porsche O Porsche veio andando lá de gramado E agora vai voltar de guincho pra casa Bom pessoal É isso aí Tá terminando o evento aqui Cristiano já andou Eu já andei Obrigado Cristiano Por fazer o teu carro Valeu Isso aí que sabe Obrigado Próximo evento Impressa o teu Impressa Deu nenhum nenhum Não batemos Não quebramos Não fizemos nada A gente não sabe os tempos ainda Vamos divulgar no final do evento Mas aí depois Quando esse vídeo For pro ar Daí vai estar os tempos Aqui que a gente virou E vamos ver se a gente fez um tempo bom ou ruim A gente não tem nem noção Não dá pra cantar a vantagem A gente não tem essa hora Porque o carro tá na fila de novo Daqui a pouco a gente entra lá E destrói tudo Mas é assim A gente na pista andando ainda O evento vai mais adiante Agora já são quase meia noite Três pra meia noite Três pra meia noite Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Teve bastante carro legal Bastante carro diferente aqui Bom galera No decorrer dessa semana Saíram os tempos do primeiro Hot Lap Velopark E alguns carros que eu consegui mostrar pra vocês Apareceram nos três primeiros lugares Ou seja, no pódio O primeiro lugar foi do Corvette Vermelho Aquele Corvette C7 bonitão O tempo dele foi 1.16.502 Ou seja, ele fez a volta em 1 minuto e 16 segundos O segundo colocado foi uma BMW 330 E o terceiro colocado foi aquele Gol Turbo Que eu mostrei pra vocês do Murta Então esses foram os três primeiros colocados Todos eles na casa de 1.16, 1.17 e 1.18 Cada um deles Mas a minha meta foi cumprida O que era a minha meta? Andar na frente do Cristiano Que era o dono do carro que eu tava andando Do Up Então eu fiz aqui Eu tenho a lista aqui pra vocês Eu fiz o tempo De 1 minuto e 26 segundos Eu fiquei em 28º colocação Um pouco pra trás, mas pelo menos um carro original tá bom E o Cristiano fez o tempo de 1.29.275 Ou seja, eu fui mais de 2 segundos mais rápido que o Cristiano E ele ficou em 32º lugar Ou seja, tá ok, eu fui lá Andei com o carro dele e ainda virei tempo mais rápido que ele Valeu, valeu pessoal Valeu Cristiano pelo carro Até uma próxima Ah, youtuber É assim que filma né Só tem que clicar ali pra gravar né, pelo amor de Deus Até agora Pode estar Ô Felipe, foi só pra introdução tá, depois tu corta Vê se não põe isso aí Ô meu, não fica nervoso cara Não, fico bem nesses negócios assim Bom, se tu aguentou até o final é porque deve ter gostado do vídeo Então não se esquece de se inscrever no meu canal E tu também pode dar uma olhada no canal Contabilidade TV Que é um canal parceiro nosso Onde ele posta todos os dias pelo menos um vídeo com dicas financeiras Não esquecendo, claro, da nossa página no Facebook e no Instagram Onde vocês vão poder ver em primeira mão o carro que a gente acabou de gravar E que ainda não foi ao ar E que ainda não foi ao ar